Fala galera, aqui quem fala é o Arthur e hoje eu tô trazendo mais outro vídeo aqui pra vocês galera Como vocês sabem eu tô postando um vídeo aqui muito ligeiro aqui no canal né galera É porque eu quero postar logo tudo assim pra poder ter mais vídeos assim sabe Aí eu quero tempo de vídeo, moço, sempre foi isso aí no YouTube galera Mas o bom disso é que eu tô podendo postar Então galera, eu tô com hoje o mesmo jogo aqui com meus três novos amigos aqui É o Vitor, dá um salve aí pra galera Vitor É o Denilson e o Antônio galera E aí galera, só que você já me conhece por aí por outubro e gravei aquele vídeo lá mais o Arthur Do Pantanal né, é do Pantanal, é muito louco E o Denilson, dá um salve aí pra galera Ele tá com vergonha Ele tá com vergonha, é que a primeira vez dele aqui gravando meu grupo É a segunda vez que ele tá gravando aqui É, vamos lá maluco, vamos lá Nós vamos do carro, do futebol ou do... Futebol primeiro aqui, namorado Boa do ninja, sério, boa do ninja Vamos do ninja aí então Ou nós vamos do memória, da galinha, do fórmula 1 Vamos primeiro daqui ó É, nós vamos do sumão, nós vamos do sumão, nós vamos do sumão É pra aí Ah, o time botou de três Foi mal, foi mal Aí maluco, aí maluco, aí maluco Ó, quem é o Beto é o Beto Eu sou vermelho, eu sou o Beto Ah, já era pra eu vir, já, ó lá Ó lá o Denilson já era, ó lá que nem sapo lá Ei, Diogo Sai daqui, tá? Não quero tu vir Ah, tu ganhou isso, cara Ganhei, eu sou o melhor aqui, sou paradão aqui Sou paradão, paradão, paradão Paradão Bora do canhão agora Do canhão, do canhão, do melhor, do melhor É, o melhor, é o menor, é o menor É o menor, é o menor Já quero ele lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá É, o Beto já chato Eu sou amarelinho Eu sou o Beto Aí o Beto aqui sendo brisado aqui Ô, Beto, ou eu aqui, cara, eu sou teu amigo É merda Sou teu amigo, não Mas depois você não tem que passar Oi, Macaca, é o Beto, matou Nós estamos contra o que aí da bandeira Nós dois juntos Entendeu? Pô, não me deixa a bandeira aí Olha ali o Denilson ali, o maluco Ih, o tamanzinho do Antônio E acabou minhas balas infinitas, né, seu safado? Ah, sou Fizinho Ó, Denilson, tá mais um bom Ganhou Ganhou Oi, oi Mais uma vez Oi, oi Mais uma vez, galera Mais uma vez, galera Agora eu vou ganhar Eu vou ganhar Ah, sou ruim demais Nossa, ela vai ficar Baby Ah, o Beto Ah, o meu Digi Nossa, ela vai ficar Baby Ah, que coisa infinita Ah, que essa aqui foi chave, mano Foi chave Agora é o do futebol lá, o brasileiro Bora do futebol, bora do futebol É, bora É, é mais emocionante aqui Vai, Vitor Tu é esse aqui Tu é aquele dali Eu sou do janeiro Olha, Lu Ó, vai ser gol não, galera Aqui não vai ser gol não Galera Se vocês querem torcer pra... Ah, o cara é o melhor aqui do... Galera, eu tô certo Cristiano Ronaldo aqui, ó Vocês comentem aí, azul ou vermelho? Cristiano Ronaldo, ó Não, eu sou o Cristiano Ronaldo, tô Então eu sou o Beli aqui Eita Pra quem não conhece o Beli Ó, o Cristiano Ronaldo aqui, ó O CR7, ó O CR7, ó O CR7 Melhor tomar cuidado Ó, o Beli aqui, ó Ó, Beli Aí sai por lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O CR7, pega, pô 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 O Vitor tá aqui, meu Henrique aí, brisor, aí, ó Quer brisor, é? Quer brigar, é? É, Arthur É, o Vitor Eu tô aqui na minha de boa Deixa não, meu Corre, Vízo Corre, não Deixa não Bate na bola aqui, tudo Deixa não, cara Um jogo mais difícil? Ah, que doido Ih, galera Nós estamos perdendo, hein Você só não gosta Você não Você tá muito apertado Deixa não, Arthur Deixa não, dois Deixa não, deixa não Eu tô indo pra ir Eu tava tentando ir pra ir É que eu não tava conseguindo Que o botão tomando tá mudado Arthur Vai, eu tô indo aqui, Vízo Aí, fica no gol aí, Vízo Fica no gol, Vízo O seu goleiro aqui Olha, os caras aí tão querendo brigado Vai, vai, vai Não vai não Não vai não Aqui não passa não Não vai não Vai, vai Não vai não Não passa? Tô só no gol, Vízo Tô só no gol Olha lá, o Vízo Se fosse eu aqui Eu Perdendo, nós estamos perdendo De quanto Vai, Vízo Você apressou um minuto Vízo, não deixa não Vai, vai, vai Ganhamos Galera, esse aqui foi o final do vídeo, galera Eu parei porque tá ficando muito grande, galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o gostei lá Se inscrever no canal pra receber todos os vídeos novos Fui, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau